A feira de equinos está pegada pessoal. O animal é capa de revista. Fala aqui do animal Adriano, bom dia. Bom dia, bom dia campo, bom dia a todos que acompanham o seu canal. Isso é um animal puro com papel, seis anos de idade, correndo os bois, já derrubando, pronto para sair qualquer festa. Pode correr um vaqueiro, pode correr um menino, uma mulher. Manso de corrida mesmo. O cara que quiser pode vir testar ele, está aqui disponível em Altinho. Aqui não tem pontinho não? Não, não, aqui eu venho de garanto, cabaleja garantido. Se não for o que eu estou dizendo, devolve. Eu venho de garante. O cara está aqui, querendo, eu venho de garante. Eu venho de garante. Now que está esse rap aqui, faz um pouquinho de pinta que ele deixe. Vem, troca, faz todos os negócios. Manso, de lado dele, de lado da barra dele, eu tenho uma buda lá. Vezinho. Que rica rica. Manso, manso, manso. É um animal jeitoso, né, patrão? Não, é bom, é muito bom, é muito bom. Eu gostei dele. Eu tenho um animal castrado, eu tenho um animal castrado que, apesar de ser castrado, ele só desceu um testigo só. Desceu. Eu nunca vi daquele jeito. Manso pra tudo, agora quando se solta, nunca vi valendo daquele jeito. Bate, apanha, uma bagaceira. É virado no modo de coentro. É, agora já é um animal desse aí inteiro e tranquilo. A gente vê que o animal é equilibrado, né? Muito bom. Quando lá de lado tem uma corda lá, vizinho de baia, ele nem... O de lá pra pessoa, ele é excelente, sabe? Você pode... Ou você chega, bate na pata dele assim e ele levanta. Pra você reverificar se tem alguma coisa. Excelente. Pode bater nas... E cada pata você bate e ele levanta. Agora castrado. Pode botar uma criança. Agora tem uma coisa. Quando solta, eu nunca vi valendo daquele jeito. Eu vou até ver se eu encontro um MMA de cavalo pra inscrevê-lo. O bicho é valento, né? É brabo todo ali. Olha aí. Nossa, o senhor tá vendendo, não? Não, não. O meu tá lá. Eu tô vendo se eu consigo fazer a recastração dele, que é tirar aquela, né? É. Que não desceu. Quando desce dois testículos, ele faz, né? Você faz a castração. E tem animal que não desce. Desce um só. Aí o cara faz a castração de um outro. Aí ele fica. O outro fica embutido. Aí ele fica. Ele dá a entender como ele não foi castrado. É. Aí ele fica valendo. Ele fica. Fica meio macho, né? É. Mais ou menos. Ele fica se achando, né, Batuco? É. Aquele cara velho metido a homem, né? Achando que tá inteiro, né? Isso. Quando pensa que não, o bichinho tá cansado. Tem uns velhos inteiros por aí, né? É. Tem muito aí por aí, né? Em dia não tem mais idade, não, né? Hoje em dia é só se cuidar. Opa. Aqui se quiser testar, vir montar, tá disponível. Mulher, qualquer um corre desse cavalo. Até uma veinha, né, Adriano? Corre, corre. Se ela segurar, corre. Pra de quanto? Eu peço 30 mil nele. Eu passo no elo, homem. Eu pego aqui, boto ele lá na posição e libero e solto os arrede dele aqui. É mesmo, rapaz. Olha lá, gente. É manso. Ela é manso. Aceita, troca, não? Troca, faço todo o negócio. Todo o negócio. Contato, Adriano. 9023-7974. DDD é 11. É, tem um ajeitaduzinho aqui. Tem, a gente conversa. A gente conversa. Não é palavra de real. É nada, é nada. A gente tem a pedida, mas tem o preço de vender, né? Dá uma saída com ele, Adriano. Tem, a gente conversa. Tem, a gente conversa. E aqui o cabacavalga bem macio, né, Adriano? É, é. É bem molinho. Ele é bem molinho. Quem corre vaquejado já entende o que eu estou dizendo. Ele não bota força nos arrede, na corrida. Manso, manso, perdido. E derruba, viu? E derruba. O vaqueiro pode não aguentar o ripuxo, né? É, mas bem mansinho de corrida e tem uma coisa. Lá nas duas faixas, pode cair aqui na capa da cela e segurar que ele sai com pressão. É documentado ou não? Um documento na mão. Um documento. Transfere na hora que fizer o negócio. Qual é a raça do animal? Quarta de milha. Trinta mil reais. O pessoal já quer trocar até num carro. Troca num carro, Adriano? Troca, carro, moto, troca. É de negócio, é pra negócio. É do comércio mesmo, né? É pra negócio. O cara só não compra a mim se não ligar. Mas se ligar e quiser comércio comigo, não deixa de fazer, não. Repete o contato. 90, 23, 7, 9, 7, 4. DDD é 11. Mas eu tô em Altim, Pernambuco. Obrigado aí, viu? Tamo junto e misturado. Vai tomar torrido aí. Toma frato, toma frato pra beber. Esse João é bebedor de tudo. Olha, a orelha tá só de charrete, orelha. É, tô aqui só na caixa de charretezinha. Rapaz, tá de quanto? É pra vender só a charrete. É mil e setecentos a charretezinha. A pedida tem o churinho, né? É, tem que ter o ajeitado, né, orelha? Tem que ter o churinho. Rapaz, tá arrumada a charrete, né? É, tá. Só chega o freguê pra nós vender, né? Aceita, troca? Tudo. Troca, vende, piques, tudo. Aceita um piques também, né? Se o carro não tiver crédito, ainda é bem defiado. Ô, rapaz, só não pode ser piques a cobrar. É, a cobrar não. Só é procurar o Luciano Orelha aqui em Altinho. O original, o genérico não. Se tiver um por aí orelha é imitação, né? É, o genérico é. Olha aí, rapaz. Esse aí é o peba. Genérico é bocado, ele disse que tem que ser o original. Não, esse aí é o peba. É o original, faça vinho. Mas o homem é desenrolado, diz que troca. É desenrolar, desenrolar. É um dos homens de Altinho, é um dos homens de Altinho. A gente brinca, a gente brinca e tudo, mas é um cidadão de bem. Aí, aí acaba podendo fazer amizade, pode fazer, que aí é gente fina demais. Gente fina demais. E o que tem hoje, rapaz? Rapaz, tem um bocado de troço por aqui. Tem aquela égua parida. Ah. Tem essa, tem essas duas paridas aqui também. Todas duas paridas aí. Essa rodada aqui, ó. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Eu sei, você está nesse, nesse, nesse negócio aí também, é? Sim. Meu patrão. Como foi, meu amigo? Tudo bem? Como é, meu agadinha? Bom? É noventa e um. Ele veio a esteira. É uma égua de quantas crias? Essa égua, não. Cria, ela tem pouca. Aham. Essa égua, ela estava batendo esteira, aí eu não cruzava ela, não. Mas ela está, ela está acusada. Ela é nova, né? É nova, mas é um animal dos oito anos. Animal dos oito anos. Nova, e pronta de esteira, viu? Para de quanto? Três e quinhentos. Três e quinhentos. Três e quinhentos. Aceita ou troca? Aceita tudo, mas até empresta, é um empresto, quanto mais trocar. Olha aí, rapaz, é que vai até de a meia, né, Padrão? E apoio, mas quem manda é a volta, quem manda a volta é o anzol. É verdade. A gente que vive no rolo tem que estar pronto para tudo, trocar, vender, emprestar. Abraçar todo tipo de negócio, né? Todo tipo de negócio, a gente que vive no negócio serve disso. Não pode rejeitar negócio, não. É melhor, eu estou acostumado a dizer, quando desculpa a palavra, é melhor ganhar em merda do que perder em ouro. E às vezes uma trocada... Ou é melhor do que uma venda. E aqui, Patrão? Essa é uma reguinha, essa é uma reguinha também. Essa é uma reguinha parecida também, bem bacherona, uma pequirazinha para menino. O que eu falei, quem quiser, é essa aqui. Olha, ali é a cria. Ali é a cria, a cria dela. É, aqui é uma interada. Tá bonita, tá bonita a cria, né, Padrão? Bonita, bonita. Essa fica em cavalo puro. Aí vai montar nessa praia aqui. Tá bonita. Olha, por que o velho não sabe desse jeito? Tá claro, não sabe mais do que ele ainda, velho. Mais tempo. E eu passei, você tem ido-se embora. Oi, eu passei, você tem ido-se embora. Eu já estou dizendo, saiu daqui agora. A gente não, o meu já caiu daqui. Troca, troca o nome, que bom. Troca, troca o nome, que bom. É, tem que ser de negócio, a gente tem que mexer com tudo. No risco, não tiver um carro pra troca. Opa, o que vale a vota, né? É, claro. A vota não fala o anzó. É desse jeito. Qual o contato? O contato é 9451-3730. Esse telefone é mais conhecido de que é Pitú, em Baicão. E aí, olha lá, Brasil. Quem quiser comprar, quem quiser trocar, pode ligar. Tá pra vender, patrão. Tá pra vender, patrão. É, pra vender. Vai tirar aí, pra vender. Vai tirar aí, vai tirar aí, vai tirar aí, vai tirar aí. Fala aqui as qualidades. É um carro pra cavogado, um carro no baxilho. Um carro pra cavogado, pra cavogado, pra trabalhar com o gado, serve pra tudo. Tem quantos anos? Tem sete anos, mais ou menos. De quanto, patrão? É, eu tô pedindo oito mil nele, tem o preço de vender. Tem um ajeitadozinho, né? É, sempre tem um chorinho. E o DDD do meu telefone é 87, operadora tem. Aí 998-02-69-97. Qualquer coisa, fala com o Bruno Santana aqui em Altinho. Ah, você ainda troca, Bruno? É, só se for num porto, bem novinho. Mas eu pretendo vender. De repente trocar num dinheiro, né? É, é melhor, no dinheiro é melhor. Não faz me rir. É melhor. Aqui, gente. Oito mil reais. Obrigado, Ibrun. 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 acerta, Ibrun. 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 Ibrun.